A equipe do Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear, coordenada pelo Comando da 4ª Região Militar, chegou em Poços de Caldas nas primeiras horas da manhã. O trabalho de desinfecção foi realizado na Praça Pedro Sanches. Agentes de endemias da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde deram apoio para orientar a população e evitar o acesso à praça. O trânsito em torno da praça foi fechado durante o dia, com apoio do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, seguindo orientações do batalhão. É uma ação que está sendo realizada pelo Exército. Foi solicitado pelo Exército um local público na cidade para fazer esse trabalho de desinfecção relacionado ao combate ao Covid. Então nós estamos aqui dando um apoio, tanto na parte de trânsito, impedindo o trânsito local, para que os velhicos não transitem, não atrapalhem na operação do Exército, e também no controle de acesso das pessoas na praça. Enquanto eles estiverem realizando essa desinfecção, não pode ter o acesso de pessoas para também não atrapalhar essa operação de desinfecção. Por onde passam, para descontaminar os locais, os militares utilizam um produto à base de cloros e detergentes, que não é tóxico para as pessoas após sua aplicação. A equipe de militares especializados veio do Rio de Janeiro. Ações como esta, de desinfecção, estão sendo realizadas no Estado desde agosto, conduzidas pelo Comando Conjunto Leste por meio da 4ª Região Militar, o maior escalão do Exército Brasileiro em Minas Gerais. É uma iniciativa do próprio Exército, eles entraram em contato com a Prefeitura há cerca de uns 30 dias, solicitando a escolha de um espaço público, de grande movimentação de pessoas, para que eles pudessem desenvolver essa operação. E aí nós achamos interessante fazer essa operação aqui, na Praça Pelo Sancho, que é um local público e de grande articulação de pessoas, principalmente aos finais de semana, onde a cidade recebe um fluxo grande de turistas. Nesta quinta-feira, é a vez da cidade de Pouso Alegre receber a ação do Exército no Sul de Minas.